Mas, tá bom, nós, eu tava me lembrando, você viu falar do compadre Coça-Cossa? Aham, vi. O compadre Coça-Cossa era uma pessoa muito importante. E uma vez, ele achou uma árvore daquela, que dá aquela frutinha preta, como é que é? Jabuticava. Jabuticava. Trepava lá e comia jabuticava o dia inteiro. E sabe o que é jabuticava? Aham. Em top, né? É verdade. E o meu compadre Coça-Cossa, coitado, entupiu de um jeito que não tinha médico que fizesse desentupir. Aí, aí ele tava tão mal, tão mal, foi lá na igreja, fez uma promessa pra Santo Antônio. Diz, ô Santo Antônio, se o senhor me ajudar, que eu possa ir aos pés, que eu possa me desabafar disso aí que tá me matando, eu tenho um boizinho lá, vou matar o boi, vou fazer um churrasco pro senhor, vou convidar os vizinhos, e o sebo, eu vou desmachar tudo em vela pro Santo Antônio. E quando ele fez a promessa, já deu uns roncos na barriga dele, né? E começaram a jogar bolão. Mal de pau cada bola. E ele já se foi, a Guaxiva. Nossa, mãe. Agarrou a Guaxiva, chegou lá, apurado, arreou as bombas, agarrou numa sanambaia, e força, e força. Meu Deus do céu. E bolinha saiu. Olha, saiu, aquilo parecia um nó de pinho, sabe? Aquilo tava, tava duro, duro, parecia nó de pinho, caiu assim. Ah, que alívio. Graças a Deus. Aí ele olhou o boizinho assim, disse, mas eu matar meu boizinho pra desmachar em vela? Ah, acho que eu não vou matar. Santo Antônio, se eu quiser vela, que compre. Ele disse isso, arrebentou a sanambaia, ele caiu sentado. O nó de pinho se foi a Lecos. Aí, correndo a água dos olhos, muito triste, pois é. Santo Antônio, o senhor não sabe nem o que é brinquedo, né?